Olá, confira agora os destaques do Minuto Municipalista. Prejuízos causados pelas chuvas no Brasil entre 2017 e 2022 ultrapassam os R$ 55 bilhões, revela estudo da CNM. O levantamento realizado pela entidade municipalista contabilizou ainda, nos períodos chuvosos entre 2017 a 2022, que os desastres decorrentes do excesso de chuvas levaram os municípios a 5.622 decretações de situação de emergência em todo o Brasil. Confira o levantamento completo em nosso portal. Publicações produzidas pela CNM ultrapassam a marca de 4 milhões de downloads. O maior acervo de conteúdo municipalista online está concentrado na aba Biblioteca do site da CNM. São livros, cartilhas, estudos, levantamentos e notas técnicas, que em dezembro de 2021 superaram a marca de 4 milhões de downloads. Do total de acessos, 600 mil foram no ano passado. Todas as publicações estão em nosso portal. Lá também você encontra a pesquisa sobre a Covid-19 e também informações relevantes para o seu município. Não deixe de seguir a CNM nas redes sociais.